Bem-vindos ao Mais Chupa do Press, no programa de hoje eu vou falar sobre o segundo título inédito que a Red Dragon vai trazer para o Brasil, o terceiro dela do catálogo, sempre com as publicações da Sérgio Bonelli Editori, que é a maxissérie Shanghai Devil. Shanghai Devil foi uma série do Jean-Franco Manfred, em 18 volumes, que foi publicada entre 2011 e 2013. Ela, de certa forma, é uma continuação de Faça Oculta, embora possa ler de forma completamente independente, mas simplesmente ela traz de volta dois personagens, o Hugo Pastore e o seu pai, duas pessoas que trabalham principalmente com comércio exterior. Aqui eu estou mostrando o primeiro volume de Faça Oculta, que foi publicado pela Panini, a duras penas, o pessoal demorou para engrenar, teve três tipos de publicação, até que ela finalizou nesses encadernados grandes, parrudos e bem interessantes. É uma série, como eu disse, não essencial para entender o Shanghai Devil, mas que eu recomendo bastante, porque o Jean-Franco Manfred faz um apanhado histórico, uma retomada histórica, uma pesquisa muito bem embasada e isso ganha completamente a leitura. É uma leitura realmente muito boa e é justamente a partir dessa, da Faça Oculta e de outra série, Mágico Vento, também criador do Mágico Vento, que qualquer produção do Jean-Franco Manfred, ela tem que ser vista com bons olhos. Então, antes de falar sobre o Shanghai Devil, eu acho que vale a pena falar um pouco sobre o Jean-Franco Manfred. Por que ele tem tanto apreço histórico nos seus produtos, nos seus livros e quadrinhos? Bem, não é de hoje, quem acompanha Sérgio Bonelli sabe que existe pesquisa histórica, uma pesquisa histórica bem embasada para as histórias de qualquer título da Sérgio Bonelli. Existe uma pesquisa não só histórica, mas independente do que for trabalhado, seja biologia, seja sociologia, filosofia, qualquer coisa assim, sempre que um tema vai ser trabalhado numa das revistas da Sérgio Bonelli, o Sobrenatural, com o Dylan Dogg, aquelas, a arqueologia e a arqueologia obscura do Martinister, sempre que eles trabalham com um tema, aquele tema é profundamente pesquisado. Então, produz obras realmente sensacionais e é isso que conquista o público, é isso que mantém o público na editora. Com o Face Oculta e Shanghai Devil não é diferente. A única diferença é que o Gianfranco Manfredi vai trabalhar mais com um período específico da história, seja no Face Oculta a guerra da Itália contra a Etiópia, ou vice-versa, da Etiópia contra a Itália, os movimentos políticos de conflito bélico entre as duas nações, e em Shanghai Devil, que se passa na China, na virada do século XIX para o XX. Esse apuro histórico, essa pesquisa histórica, vem um pouco da sua formação. Ele é formado em filosofia pela faculdade, pela Universidade Estatal de Milão. Desde cedo, ele entra na Universidade de Milão dos anos 60, está nos anos 70, então ele está bem naquele momento efervescente da contracultura dessas décadas de 60 e 70. Ele vai estar participando ativamente de movimentos sociais, movimentos políticos, movimentos universitários dos estudantes. E por estar envolvido nesses movimentos, ele vai ter uma produção artística muito grande. Ele é formado em filosofia, depois ele vai ensinar a história da filosofia na universidade, mas em paralelo com isso, ele vai ser cantor. Pouca gente sabe que ele tem vários discos publicados, vários discos lançados por gravadoras ou de forma independente, nos anos 70, um pouco menos dos 80, foram quatro discos nos anos 70, depois nos anos 80 ele lançou apenas dois, nos anos 90 ou 2000 teve mais um meio que perdido. Mas, e aí junto com essa produção musical nos anos 70, ao longo dos anos 80, ele começa sua carreira de escritor, ele faz cerca de nove roteiros para filmes que foram lançados na Itália, participa de outros nove atuando. Então ele é um músico, ele é um roteirista, ele é um ator, ele participa de nove filmes, e dos nove, dois eram dos roteiros dele, que ele fez nos anos 79. Aí depois, nos anos 80 mesmo, ele começa a produzir vários livros, livros principalmente do gênero de terror, inicialmente, mas depois ele pega outras linhas, e até o momento, desde os anos 80 até os anos de 2020, ele já produziu cerca de 14, 14 livros. Então, vamos ver que a gente tem uma produção enorme, até que nos anos 90, a gente tem, a gente acompanha o principal, pelo menos o mais chamativo, para quem gosta de quadrinhos, é a entrada dele no mundo dos fumetes. Ele começa com o título de horror gótico, que é o Gordon Link. Esse Gordon Link, ele pegava o embalo do sucesso do Dylan Dock, mas foi publicado em uma outra editora, chamada Editora Dardo. Essa editora, ela era uma editora antiga, mas ela não passou, não sobreviveu aos anos 90, e logo depois dos 22 números, foram lançados desse Gordon Link, ele migrou para Sérgio Bonelli, onde trabalhou com Dylan Dock, especificamente, ele pegou o personagem original no qual ele se inspirava, depois chegou a trabalhar com Nick Ryder, já fez coisas com o Tex, mais recentemente, e sua obra máxima foi Mágico Vento, teve 131 edições, teve edição especial, agora, no ano de 2019, 2020, tem uma retomada, com novas edições saindo sobre o personagem, e essa, Mágico Vento, realmente foi a sua obra máxima, mas não quer dizer, ou pelo menos de maior sucesso, isso não quer dizer que as outras obras seguintes não foram importantes. Mágico Vento foi do final dos anos 90 até 2010, mais ou menos. Junto com Mágico Vento, de 99 a 2010, eu cheguei a notar, junto com Mágico Vento, ele produziu o Face Oculta. Foram 14 volumes, entre 2007 e 2008, e ia acompanhar justamente esse protagonista, o Hugo Pastore, o cara da capa, que vai apresentar em Face Oculta a guerra, como eu disse, entre a Itália e a Etiópia no final do século XIX, uma guerra colonialista. É a primeira vez que a gente tem um personagem italiano como protagonista, nas revistas da Sérgio Bonelli, e é engraçado que numa entrevista com o Gianfranco Manfredi, ele fala que é difícil trabalhar com personagens italianos, porque se você fala de um policial italiano e vai se envolver em questões de corrupção, a polícia vai boicotar. Se você fala de um político, os políticos vão boicotar de alguma forma. Então, se você fala de uma classe, de uma classe de trabalho, de trabalhadores, numa revista italiana, aquela classe vai boicotar por assumir que está falando sobre ele, ao invés de ser apenas um personagem. Então, pelo menos essa foi a frase, essa foi a fala do Gianfranco Manfredi em uma de suas entrevistas, e trazer, falar sobre um personagem, sobre um momento de derrota da Itália, que a Itália perdeu, a guerra contra a Etiópia, ela teve que... foi o seu Vietnã, na guerra no final do século XIX. Um momento bastante delicado para os italianos, foi meio complicado de falar sobre isso, mas ele fez um trabalho excepcional. Assim que ele terminou o Mágico Vento, o Manfredi, então, retornou para o Hugo Pastore, dessa vez levando ele para a China no final do século XIX, início do século XX, colocando ele dentro do conflito que é a Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers recebe esse nome por causa dos... que foi um conflito entre facções, na China, contra o imperialismo europeu, que estava pegando forte em toda a China. Então a gente tem um conflito de cerca de 11 países, a própria dinastia Qin, e os boxers, que foram chamados assim porque eram lutadores de artes marciais, os ocidentais chamavam de... qualquer arte marcial chinesa como boxe chinês, mas a gente sabe que existem várias vertentes, uma delas, das mais conhecidas, é o Kung Fu. E essas... esse conflito entre os boxers e o imperialismo europeu vai provocar... tem motivações também anti-missionários, missionários cristãos que chegaram na China nessa segunda, principalmente na segunda metade do século XIX, e eles tinham isenção fiscal, e eles... existia essa... essa transformação cultural na China imposta pela... pelos europeus e com o respaldo da coroa... da coroa chinesa, existia exploração econômica e exploração das pessoas por parte dos... desses estrangeiros, então isso gerou essa... essa revolta. O conflito, ele vai durar entre 1899 até... até 1901, e vai resultar na derrota da China, no fim do Império Qin, na... multas, sanções, perda de território, mais 100 mil mortos, grande maioria do lado dos chineses, por causa do poder... do poder bélico superior da... por parte dos ocidentais, e essa... crise dinástica que a gente vai acompanhar em Xangai Devil, o Hugo Pastore vai estar no meio. A história vai começar em 1897, alguns anos antes, mas quando a China já estava nessa ebulição política, econômica, militar, estava prestes a explodir o conflito, o Hugo Pastore vai encontrar com seu pai, Enéa, os dois representantes da... da... da empresa comercial, né, aquela Caput Mundi, que já aparece na face oculta, e aí no primeiro volume a gente já tem... a primeira edição a gente já tem esse primeiro encontro, novos personagens que são apresentados, o Hugo Pastore vai vestir a máscara, a máscara de metal, mais uma vez, que ele recebe aqui no final, de face oculta, para enfrentar um traficante de ópio inglês, os jornais descobrem e por isso ele ganha a alcunha, né, esse quase um super-herói que surge na China lutando contra as injustiças, o demônio de Xangai, o Xangai Devil, que leva o nome à história. Bem, tudo que eu li sobre Xangai Devil, tudo que eu li sobre o conflito da guerra dos boxers, que é pouco explorado aqui na... aqui no ocidente, o próprio Jean-François Maffred falou que tem poucos livros sobre o período, me... me motivam a ler, eu quero muito ler, desde que eu termine a face oculta e soube sobre essa série eu já quis ler, agora então eu estou super-emocionado em ter essa oportunidade. A Red Dragon, ela vai abrir o financiamento coletivo do primeiro volume pelo Catarse. Em abril, ela vai seguir o mesmo formato de qualidade que a gente vê em Lilith, tamanho italiano, capicartão com orelha, esse tratamento brilhante na capa, o papel, o papel pólen, e como a série tem 18 edições, o projeto é que tudo seja publicado em quatro volumes, reunindo quatro edições, os dois primeiros volumes e mais cinco edições nos dois últimos volumes, totalizando os 18, as 18 edições italianas, estou finalizando a série. É uma série que eu quero muito ler, não vejo a hora, e agora em abril a gente tem o início dessa, o lançamento do primeiro, do primeiro Catarse para o segundo semestre ter o segundo volume, assim terminar provavelmente no ano que vem, no segundo semestre do ano que vem. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapado Presto no Facebook, me sigam no Instagram, arroba Presto Gaudio, e na próxima semana eu vou falar sobre mais uma série que vai ser para maio, dessa vez, da Red Dragon. Vamos ver o que vai ser, qual vai ser esse próximo lançamento, embora muitas pessoas já saibam, em outros canais já foi apresentado esses títulos que vão ser lançados da editora. Espero que tenham gostado do vídeo, façam tudo isso que eu já falei, até mais e bons quadrinhos.